Bom demais ter você com a gente no Cidade Alerta dessa terça-feira e você continua com as principais notícias aqui do nosso estado agora com a Adriana Martins e o Pará Record Adri, um ótimo jornal pra você, meu amigo, uma excelente noite Nobre, beijo pra você, boa noite, tchau, tchau, até amanhã E boa noite pra você que fica agora com as notícias do Pará Record Você vai ver na edição de hoje, documentos falsos Madeiras das espécies Massaranduba e Jarana são apreendidas durante a operação da Polícia Federal E ainda, teste de bauneabilidade Quatro praias dos distritos de Belém foram classificadas como impróprias para o banho O Pará Record está no ar Susto para moradores de uma casa no bairro da Cidade Velha aqui em Belém Um caminhão desgovernado atingiu parte da residência Por pouco, o veículo não bateu também no poste Parte do muro caiu bem na porta de entrada da casa deixando a família a ser inteira como sair do local E aí Obrigado.